Fala quem fala é o JJ Camiguita trazendo mais um vídeo desse canal. Galerinha, hoje nós trazendo um vídeo, mais um desafio galerinha, beleza? Ó, nós vai brincar dessa brincadeira aqui ó, deixa o like que ativa o sininho de notificações. Dica, a dica é você não pode roubar aqui, primeiro detalhe, você vai usar papel higiênico e uns ingredientes que você tem na sua casa, pode ser qualquer um. É, se você, tipo, aqui rasgou, vai comer primeiro chocolate, depois vai indo, se rasgou nessa parte aqui ó, tipo, onde tem essas listinhas, é onde que você se parar, entendeu? Tá aqui ó, então você vai comer, deixa eu colocar aqui, tá? Assim, beleza, Galerinha? A dica desse jogo aqui, é a velha, você vai, fica aí, tipo, rasgou aqui, aqui, aqui ó, é tipo assim, rasgou aqui, você vai comer, se puxar tudo, trazer até aqui, aqui, você, depois você vai pro final e vai ter disputar, tipo, vai escolher um. É, tipo, ele escolheu o chocolate. Se você conseguir completar a missão, você ganha. Você ganha. Aí você escolhe um dos ingredientes que você quiser. É, vai, vamos tirar a joca e um pouco. Uma minha. Uma, um, dois, um, ele ganha, eu começo. Vai, olha, assim. Vai, J慢ão. Vai, det Chelsea. Vou, gente, vamos. É,inho, vamos, vamos. Uma, olha aqui, Jardim. Você pode sobrar o nosso plateiro, deixa eu, pode야-o... Não, 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 não. Ele pode,р screw-ball. O que é que ela está fazendo, Miguel? Molhou, deixa, deixa, molhou vai rasgar, vai rasgar no chocolate em pó, não, não, tem que comer, pega uma colher lá, colherzinha, agora é pia, verde e queijo, ó, o João rasgou, papel no chocolatinho polo. É. Ó, uma comeria. Hum, hum. Hum, hum, hum. O Mário, o Mário, a comeria. Tá ainda bem que eu comi um pouco. Agora é o Miguel. Eita. Tá, Chico? Tá roubando? Tá roubando? Espera, deixa eu ir mais, então. Vai mais pra frente. Joga esse papel fora, esse pedaço. É, não. É, não. Pera aí. Chico, pega isso. Vai. Eita, Chico, mais. Chico, mais. Chico, mais. Ah, Chico. Ah, Chico, Chico, mais. Aí, tá bom, tá bom. Tem que ser na ponta, Miguel. Eita, roubando, Galerinha. Sabe por quê? Aqui, ó, tem a marca. E aqui não rasca. A minha rata, tô vendo a marca. O cara do chocolate. Eu não vou lavar. Ah, eu não tô na senhora. Mas se ele conseguir, ele ganha, ele escolhe. Rasgou, já. Vai rasgar. Eu quero ver o chocolate, Galerinha. Aplausos. 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 Tem três chances. Vamos lá. Galerinha. Falou oi. Oi. Galerinha, nós estamos vendo esses vídeos curtinho pra não deixar sem conteúdo pra vocês. E aí, daqui a pouco, nós vamos gravar um vídeo pro TikTok. Toque, desnegados.